Não tenho experiências na área de consultoria de alimentos. Eu posso atuar? Essa é uma dúvida muito comum que eu recebo dos profissionais da área de alimentos que têm interesse em atuar com consultorias, mas não se sentem preparados e muitas vezes se sentem inseguros em dar espaço tão importante na carreira. Se você também tem essa dúvida, fica comigo nesse vídeo. Eu sou a Mayra Valle, sou consultora de alimentos e posso te ajudar. Se você é um profissional da área de alimentos, tem uma formação na área de alimentos, você pode atuar como consultor. É importante que você consulte sempre o seu conselho de formação para saber quais são as suas atribuições dentro da consultoria para que a sua atuação seja direcionada a essas atribuições. O importante aqui é saber que você não precisa ter experiência para atuar como consultor, porque como eu já disse, você é um profissional da área de alimentos, você possui atribuições para isso. Vou te dar um exemplo. Você se formou em nutrição. Você nunca teve um consultório. Você vai abrir o seu consultório e vai começar a atuar como nutricionista nesse consultório. Você não tem experiência em consultório, mas a sua formação lhe permite abrir um consultório e começar a atender, certo? Qual consultoria é a mesma coisa? Se você é formado na área de alimentos e você possui atribuição de consultoria, você pode atuar mesmo sem ter experiência. É claro que um profissional que tem experiência no ramo, ele tem mais facilidade no momento de trazer uma solução para um cliente, porque ele já viveu experiências anteriores que lhe dá uma visão mais apurada, que lhe ajuda a ter um direcionamento mais assertivo. Mas isso não quer dizer que ele não vai errar nunca, tá? Então, não é a experiência que vai lhe garantir um processo 100% perfeito, tá? Até porque não existe. Então, quando você atua, você vai adquirindo, então, essa experiência, essa prática que vai lhe trazendo, então, melhores resultados a cada processo que você atende, tá? Então, sim, você pode atuar como consultor de alimentos, se você é um profissional formado na área de alimentos e possui atribuições para isso, você não precisa ter experiência. O que é mais importante aqui é que você se capacite sempre, não seja um profissional desatualizado, tá? O mercado da alimentação exige isso, porque ele passa por constantes mudanças. Eu conheço inúmeros consultores que já atuam há bastante tempo, mas têm uma visão muito engessada de uma consultoria. Por quê? Porque não se atualizam, não acompanham as tendências, as mudanças do mercado, tá? Então, é importante que você se mantenha atualizado, que você busque capacitação contínua, que você busque conhecer o seu cliente, as necessidades dele, porque são esses conhecimentos, essas informações, esse estudo do cliente que vai te ajudar a ter bons serviços e bons resultados, tá? Então, estude e o mais importante, busque os seus clientes e pratique. A prática vai te ajudar a ser um consultor cada vez melhor. Capacitação e prática são os pilares da atuação de um consultor de alimentos. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. No próximo vídeo eu vou falar o que fazer quando o cliente não quer se adequar. Fica comigo que você vai saber mais sobre esse assunto no próximo vídeo. Até lá!